A gente não deve ter vergonha dele Por pessoas que não tem vergonha da própria língua E que por fim está tudo bem se diferente A adoção ela é uma ponta Ela é assim Quando vários outros sistemas falharam A gente chega na adoção A grande diferença de mudança no Brasil É através da representatividade Então quando eles falam para que jornalistas Políticos, o que for Eles podem criar políticas que falam para o presidente Então os outros porque eles foram um dia um daqueles também Existem coisas que todos podemos fazer Sem ter custo para ninguém Não discrimine Não seja preconceituoso Domine todas as fobias Seja alguém humanizado E aí 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 Boa noite pessoal Tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio Uma produção do Editorial Jota Um laboratório de jornalismo convergente Do curso de jornalismo da Famecos Da PUC Rio Grande do Sul E o Sem Estúdio Um programa de entrevistas coletivas Feitos por estudantes de jornalismo Nessa temporada a gente está tratando Um tema de cidadania Eu sou o Lucas Canever E estão comigo para essa entrevista Os meus colegas de primeiro e terceiro semestre Luiz Breves A Maria Eduarda Brito E a Julia Maestra No apoio pelas redes sociais Estão o João Gabriel A Juliana Alfert E a Márcia Cordioli Em homenagem ao aniversário de 10 anos O Editorial Jota O Sem Estúdio tem convidado Participações especiais De alunos que já passaram pelo laboratório Ao longo dessa década de existência E no episódio de hoje A gente está apontando com a presença da Eduarda Endler Ela entrou no Jota em 2014 Ela foi coordenadora de convergência E do antigo núcleo de impresso Depois que ela se formou Ela trabalhou na SECOM A Secretaria Especial de Comunicação Social do Estado Ela já escreveu em cadernos especiais Do Jornal de Comércio E atualmente ela está trabalhando Na Agência de Comunicação Estratégica Cartola Boa noite a todos A nossa convidada de hoje é a Cristiane Ganso E vamos conhecer mais um pouquinho sobre ela Cristiane Ganso nasceu na capital gaúcha E tem 57 anos de idade Ela é psicóloga Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul E pós-graduada em clínica psicanalítica Pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre Idealizadora do Bororó da Educação Um coletivo que ensina ferramentas de autogestão emocional Cristiane acredita na potência do trabalho em grupo E que somente num encontro com o outro É que o processo de revelação de quem somos acontece Cris, muito obrigada pela tua presença E bem-vindo ao Sem Estúdio Queridos, é um prazer estar aqui Então, para começar a nossa entrevista Acho que é bem importante A gente poder entender melhor Qual a diferença entre a saúde mental E a saúde emocional É emocional isso A saúde mental Ela está ligada a questões mais orgânicas Questões mais biológicas E hereditárias A saúde emocional é como nós lidamos com a nossa saúde mental Então, a saúde emocional tem a ver com as nossas emoções Como que a gente lida com as nossas emoções Como que a gente lida com as nossas relações E o pano de fundo é, então, a saúde mental A saúde mental, muitas vezes, tem quadros orgânicos Que são bastante limitadores da vida, de relação das pessoas Nem sempre a gente tem muito preconceito contra a saúde mental Inclusive, se tem muito uma ideia Amanhã, não, quinta-feira eu vou fazer uma entrevista, eu Com um colega, médico, psiquiatra E acho que o tema da entrevista é a loucura e a psiquiatria Acho que foi isso que acabou Porque a gente tem uma associação muito grande Muito preconceito contra a medicação Ninguém tem preconceito contra uma medicação para diabetes Ou para pressão alta Mas nós construímos uma cultura que tem muito preconceito Contra a medicação para as questões mentais E é bem importante que a gente desconstrua esse preconceito Porque isso é um prejuízo social muito grande Bom, eu queria te perguntar, então Falando nessa questão de saúde emocional e saúde mental Durante essa pandemia, a gente teve a ausência desse contato pessoal A gente perdeu aquela relação que a gente tinha de dia a dia E eu queria saber o que a gente pode fazer Para a gente manter a nossa saúde emocional estável E também ajudar quem está ao nosso redor Nossos pais, nossos filhos, quem está na nossa casa A também se manter estável Primeiro que a estabilidade é muito relativa Eu escrevi um livro junto com a minha irmã Denise, médica Sobre a felicidade possível E isso tem a ver com essa idealização nossa de estabilidade A própria ideia de estabilidade, que é uma ideia de equilíbrio Ela contém em si a ideia de movimento Então, a estabilidade é como que a gente vai lidando com as nossas instabilidades O nosso eletroencefalograma ou eletrocardiograma Ele é assim Se tiver tudo na linha horizontal, bem estável A gente sabe que morreu a pessoa Então, é importante que nós possamos cuidar da saúde que tivermos Então, a saúde emocional é a gente cuidar da saúde que temos E isso é bem importante Tem um autor contemporâneo nosso Que é o André Contes Pondilli Ele é um filósofo da Sorbonne E ele diz o seguinte A primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei assim Muito chocada Ele diz Você prefere cuidar da saúde que tem? Você prefere Se você tiver só um desejo Você desejaria cuidar da saúde que tem? Ou desejaria ter boa saúde? E eu me lembro que eu fiquei muito impactada Porque eu jamais tinha pensado Que sim, o melhor desejo é cuidar da saúde que temos Então, como que a gente pode auxiliar o nosso entorno A ter um pouco mais de equilíbrio Equilíbrio, né? Equilíbrio emocional Eu trabalho muitas vezes com um pêndulo Para mostrar essa ideia de movimento, né? Então, como que a gente pode Em vez do nosso pêndulo fazer assim Como que a gente pode fazer com que ele faça assim? Ou seja, que nós sejamos um centro Um centro de interesse Um centro de cuidado para nós próprios Que é um conceito que eu tenho Que se opõe ao si mesmo O si mesmo é aquele sujeito que é estático E o que é estático é o adoecimento Então, tentando responder a tua pergunta Eu diria que é muito importante Que a gente se mantenha em relação Porque nós estamos com uma privação física Para quem tem consciência social Essa pessoa se coloca numa situação De privação física Mas isso não quer dizer privação de relação Então, tem muitas maneiras Da gente ir se relacionando Que não seja o toque Que não seja o abraço Que não seja ficar bafejando um na cara do outro Tem muitos distanciamentos possíveis Então, eu diria que isso é fundamental É cuidar do qual é a distância Que nos providencia saúde Enquanto uma estabilidade Porque se, por exemplo, eu Se eu me aproximo Hoje eu saí com os meus cachorros na rua Que durante muito tempo eu não saí Durante todo o ano passado eu não saí E aí eu saí agora, hoje com eles E eu saí sem máscara E quando eu me dei conta que eu estava sem máscara Eu estava a uma quadra da minha casa E aí estacionou um carro E iam sair pessoas Que eu não sei se elas estavam de máscara ou não Mas isso foi o suficiente Para eu voltar correndo para casa Então, assim Eu sei que eu não sou uma pessoa De beijos e abraços E de sem máscara Porque eu fico muito noiada Então, a saúde emocional para mim É manter a distância Então, para cada um vai ser Cada um de nós vai ter uma moldura Com relação a isso E isso eu acho que é fundamental Que a gente conheça as nossas necessidades Reconheça as nossas vulnerabilidades Que são diferentes de fragilidades Outra coisa A fragilidade é uma idealização De quem nós deveríamos ser Então, eu acho que é necessário Que cada um identifique as suas necessidades Para que se possa tentar atender Essas necessidades Porque para cada pessoa vai ser de um tipo Vai ser uma distância Inclusive, agora, nessa pergunta Ainda puxando um pouco para o que a Júlia te perguntou Tu falaste que existem outros tipos de proximidade E não apenas a física A gente ainda pode se relacionar através de outros meios Mas, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde O Brasil, hoje, nas Américas É o segundo país com o maior número de pessoas Que sofrem de depressão E a pandemia tem impulsionado isso Então, eu queria saber de que forma A gente pode ajudar uns aos outros Como é que uma pessoa deprimida Pode ajudar outra pessoa deprimida? Bom, então, tu está falando com a pessoa certa Porque nos últimos anos Eu passei por uma sucessão de perdas Eu já estava separada do pai dos meus filhos Há 13 anos, 14 anos E ele faleceu Em duas semanas faleceu o irmão do meu pai E em dois meses e meio faleceu o meu pai E, em seguida, eu entrei na menopausa Então, foram perdas das quais eu não me recuperei Assim, organicamente falando Eu venho de uma família que tem depressão Assim, tem uma linhagem genética muito estabelecida Eu, até então, nunca tinha tomado medicação para depressão Eu sempre tinha dado conta Com os meus recursos de educação emocional Eu sou psicanalista, trabalho com isso Algumas vezes eu já tinha tentado alguma medicação E eu passei muito mal E, bom, então, no final do ano passado Eu vinha claudicante, assim, desde 2017 Eu ficava razoavelmente bem Com energia, fazia as minhas coisas Eu trabalho muito E, volta e meia, eu ficava mais, assim Mais cansada Com pensamentos mais obsessivos Assim, mais pessimista E dava volta e vamos embora E o ano passado eu achei que estava demais Demais também Eu estava, assim, com uma sintomatologia De dificuldade para ter um sono repousante Me acordava muito cansada E aí eu pedi para um amigo médico E psiquiatra E comecei a fazer uma pessoa que conhece muito o método curação Que é a tecnologia que eu trabalho A cura pela ação E ele, então, aceitou me medicar E eu fui com uma medicação E aí depois ele achou que eu estava muito bem E a gente retirou a medicação por orientação dele E eu, de novo, fiquei, assim Com meu sono perturbado Com ideias muito pessimistas Com baixa de energia E aí eu voltei a tomar Então, um antidepressivo E um estabilizador de humor Para que eu estou falando nisso? Eu estou falando por uma militância Por uma micropolítica Das relações de saúde e de verdade Então eu tenho absoluta convicção De que nós podemos nos auxiliar uns aos outros Independente dos nossos índices de saúde Mental ou emocional Nós sempre temos o que oferecer para o outro E tem um livro Que é Uma Anatomia da Depressão Ou O Demônio do Meio Dia Que é do Andrei Solomon Que é um colega de vocês Ele é jornalista Ele foi premiado com esse livro E ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa Ele diz assim Só um deprimido sabe A dificuldade de calçar as meias Porque elas são duas Então, quando a pessoa está numa crise depressiva É muito exigente a vida É muito, assim, fisicamente falando Eu nunca tive depressões desse tipo, assim De ficar impossibilitada para o trabalho, por exemplo Não, ao contrário, assim, quando eu estou mais abatidinha Eu fico, acho, muito sensível E a minha atenção fica muito voltada, assim, para o outro Exatamente porque eu melhoro nessa relação com o outro Então, eu não acho que a gente tenha esses diagnósticos De uma forma, assim, inválido Deprimidos são pessoas inválidas Não, né? Isso tem vários matizes Tem vários níveis de adoecimento E sempre nós podemos nos auxiliar Então, respondendo mais especificamente a tua pergunta Eu acho que a verdade e o diálogo, assim, com o maior grau de transparência Isso é curador Isso é curativo Então, mais ainda um deprimido Poderá conversar com outro deprimido Sobre a vida e sobre os seus abatimentos E eu, como eu trabalho em grupos de análise Isso acontece todo dia As pessoas, elas se amparam Às vezes não diretamente Mas só da gente ouvir a história do outro Aquilo já nos tira de um lugar, assim Ai, meu Deus, eu sou a vítima Só acontece comigo Não Não acontece só com você Aliás, nada acontece só com você É muita vitimice É muita idealização É muita grandiosidade Pensar que só comigo Não, não é só com você Nada é só com você Cris, partindo um pouco dessa questão da saúde emocional Por vezes, ela é lembrada de um modo um pouco pejorativo Muito por conta dos problemas que acontecem com ela Isso acaba antecedendo tabus, preconceitos e também traumas Eu queria te perguntar Quais são os impactos desses três fatores De que modo nós, como, entre aspas, simples pessoas Podemos minimizá-los? Repete, querido Luiz Repete os três traumas Trauma, tabus e preconceitos Traumas, tabus e preconceitos Tá bem Bom, eu tô Preconceitos Eu nessa minha falinha Anterior, né Eu já bati os três, né Porque eu falei de traumas Eu falei de tabus Que é falar em medicação E falei do preconceito também Porque tabus e preconceitos São coisas muito próximas, pelo menos Pelo menos no meu entendimento Então, assim, há um preconceito De falar sobre medicação E há um tabu de falar sobre um terapeuta Que usa medicação Porque terapeutas têm vidas idealizadas E distribuem conselhos maravilhosos De como os outros devem viver À luz da sua própria existência, né Então, eu considero que é fundamental Que a gente converse Ou seja, que a gente verse com o outro E não conserve Nessa relação de troca Essa curação A cura pela ação Está acontecendo Na velocidade da luz Quando pessoas se dispõem a falar Sobre as suas dores Então, eu falei Da perda de três pessoas Fundamentais na minha vida E seguida De uma perda De hormônios De uma perda concreta De uma De uma De uma ligação orgânica Com a vida Que ficou Abatida E eu entrei Com Eu faço reposição hormonal Então, eu acho assim Que Quando a gente se coloca Numa relação De Ombridade No sentido de ombrinho Assim Quando a gente Bate o ombrinho Um no outro Isso por si só Essa solidariedade Ela é curativa Nada é mais curativo Do que o espelhamento Entre as pessoas Não conheço nada Assim Eu tenho trabalhos individuais De clínica E eu Em geral Só aceito Uma jornada individual Se essa pessoa Passa Ou passou Ou Tem o desejo De passar Brevemente O mais breve possível Por um trabalho em grupo Eu considero o trabalho Em grupo Um trabalho De uma potência curativa Inigolável Exatamente por essa característica De Ombrinhos De fraternidade De irmandade De poder Confessar-se E ter uma testemunha disso Que não seja O analista Que não seja Uma pessoa Que é idealizada Pelo paciente Ah não Isso tu está dizendo Porque é tu na tua vida Não Um parzinho Um parzinho Cris E seguindo Nesse assunto Do trabalho em grupo Tu fala Que no encontro Com o outro É que acontece O processo De revelação De quem nós somos E como que O isolamento social Impactou isso E quais foram as consequências Eu não sei como que Está o teu trabalho agora Imagino que antes fosse Presencial Esse trabalho em grupo E como que está agora Eu migrei totalmente Para o online Eu fechei Absolutamente Toda a minha circulação física O trabalho em grupo O trabalho em grupo Ele tem esse lugar De cura Por esse lugar De espelhamento A gente se reconhece Na história Do outro Nós somos um animal Ocitocinado De ocitocina Mamíferos ocitocinados Que nos relacionamos Muito pelo afeto Isso É possível Evidentemente Com algumas perdas Significativas Na relação Do online E acho que Os índices Nossos De depressão Eles estão Ligados Pelas perdas De Perdas sociais Nossas Do nosso Desequilíbrio Social Nós somos Um país De abismos Sociais Então Não tem como Uma pessoa Com dois neurônios Na cabeça Não se abater Com quem nós Temos sido Como nação Então eu acho Que a depressão No Brasil Ela está muito associada A muitas outras causas Que não o isolamento E sim a violência As pessoas Ficaram Trancadas Em casa Com papai Mamãe Filhinhos Pessoas Núcleos Que às vezes Quando muitos Se encontravam Num fim de semana Ou em algum Algum tipo De férias E essas pessoas Foram colocadas Em convívio Direto Então Assim As nossas Condições emocionais Que Que não são Muito grandes E que o Brasil É um país Muito afetivo O brasileiro É muito afetivo E do toque Eu acho que Para nós O abatimento Certamente É diferente Do que um europeu Certamente Nós Que temos Por hábito Essa coisa Da proximidade Física E isso Isso é completamente Diferente Em outras culturas Onde as pessoas Não se Eu me lembro Que eu Na minha infância Eu tinha Um dentista Que tinha morado Um tempo Nos Estados Unidos E ele chegava Assim E chegou Querendo abraçar As pessoas E as pessoas Diziam para ele Don't touch Ele chegava perto E elas diziam assim Don't touch Não 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 Então Eu acho Que é um pouco Por aí Sabe que eu falo Tanto Gente Que eu não sei Se eu respondo As perguntas De vocês Ou se eu vou Para um monte de lado Mas aí É a arte A arte De entrevistar Tudo com você Ótimo Eu tenho uma pergunta Que é Você acabou recebendo Mais pacientes Por causa da pandemia Ou diminuiu o número Devido ao online Olha Eu não saberia Te dizer O que eu sei É que Com o meu trabalho No online O trabalho Chegou muito mais longe E ele chegou Para muitas Mais pessoas Agora Ele tornou-se Muito mais Acessível Né Antes Eu É como se eu Fosse uma Uma Calçada Muito alta Né E as pessoas Que tinham Ou tem Uma deficiência Não conseguem Alcançar Essa calçada Foi Achatada E rampiada Né Então Eu Eu percebo Que no meu trabalho Hoje Eu estou muito mais Acessível Eu tenho Por exemplo Um grupo de apoio Gratuito Eu não tinha antes Nesse grupo de apoio Tem pessoas De todo o mundo E de todos De vários lugares Do Brasil De todo o mundo Assim Tem Tem Da Dinamarca Dos Estados Unidos Da Espanha Então Isso Ficou totalmente Diferente Né Totalmente A geografia Do meu trabalho Mudou Né A micropolítica Dessa ação mudou Porque Fazer uma Uma semeação De coração Na Dinamarca E depois disso Vieram mais Três Dinamarqueses Fazer Um curso Que eu ofereço Eu Eu Né Não Não há o que dizer Sobre isso A não ser que É uma belezura Para quem Como eu Tem Essa Esse propósito De De espalhar As sementinhas De coração Né Cris A gente recebeu Aqui uma pergunta Gravada Que a gente vai rodar Ela pra ti agora Tudo bem A minha pergunta É Para quem Os pais De filhos Únicos Como trabalhar Melhora-se com elas De ter ficado Tanto tempo Sem convivência Com os amigos E sem convivência Com pares De irmãos E Também tem Uma pergunta Relacionada A Ao uso de telas A gente sabe Que na pandemia As telas Foram usadas Com muito mais frequência Por muito mais horas Pelas crianças Né Por não poder sair de casa Então a gente Acabou liberando Um pouco mais Ficar no videogame Ficar no computador E agora Com As coisas Voltando ao normal Né A tendência É que as crianças Usem menos Porém A gente já percebe Uma grande Quantidade De crianças Com dor de cabeça Com até dificuldades De aprendizagem Em função Do uso excessivo De telas Então qual é a orientação Nesses dois casos Tanto para as crianças Que passaram mais tempo Sozinhas E que agora Vão voltar a ter Uma socialização E também Para as crianças Que tiveram Esse uso excessivo De tela E estão com sequelas De neurológicas E até psicológicas Qual é a principal A orientação Nesses dois casos Então tá aí Cris A primeira pergunta Então é justamente Sobre Sobre as sequelas Que a falta De socialização Numa idade Inicial Vai causar Na criança Olha só Primeiro A minha indicação É paciência Segunda indicação É paciência A terceira É paciência Ou seja É necessário Que a gente acolha As condições Que nós vivemos Não é bom Para a saúde Idealizar Idealizar faz mal A saúde Por quê? Porque a gente Se frustra E se frustrando Nós podemos ter Atitudes Que não são Emocionalmente As mais Convidativas Ao relacionamento Então Nós nos tornamos Agressivos Nós nos tornamos Deprimidos Nós nos tornamos Irritadiços Com Com Prejuízo Social De relacionamento Bem importante Então sim Isso aconteceu Isso já Acontecia Antes Mas agora Aconteceu De forma Pandêmica Porque Crianças E adolescentes Ficam E ficaram Ficavam Na frente Das telas E ficarão Muito mais Tempo Do que é Bom Para a Saúde Assim como Os adultos Trabalhavam Trabalham E trabalharão Muito mais Tempo Do que é Bom Para a Saúde Hoje eu fiz Uma live Com os meus Filhos Sobre Maternidade Filiação E a minha Filha Alicia Ela Lembrou Que ela Entrava Dentro do Consultório E se Escondia Porque Ela queria Estar mais Tempo Comigo Então Assim Esse é Um problema Que nós Vamos correr Atrás Do prejuízo E eu Diria Por sorte Algumas Crianças E Adolescentes Puderam Ter casa Para ficar Porque Outros Não tinham Casa Para ficar Outros Iam Para a Escola Justamente Para Ganhar Comida E Algum Tipo De Cuidado E Essas Crianças E Esses Adolescentes Ficaram Nas suas Casas Sozinhos Porque Os pais Continuaram Trabalhando Foi Uma Uma Parcela Muito Pequena Da população Que teve O direito De não Trabalhar Fora De casa Então Nós Vamos correr Atrás Do prejuízo Sim Mas Eu queria Saber Desculpa Eduardo Eu queria Entrar um pouco Mais nessa Questão Como é que Um pai Consegue Perceber Que um Comportamento Não está Saudável Quais são os Comportamentos Que a criança Demonstra Os sinais Que a gente Percebe Alguma coisa Está errada Que é gerado Por consequência Da pandemia A irritabilidade O isolamento A falta A falta A falta De conexão Da criança Ou do adolescente Com ele E aí a gente Está falando De um tema Muito delicado Eu não sou especialista Nem em crianças Nem em adolescentes Eu tenho Absoluta certeza De que os meus Colegas Que trabalham Com crianças E adolescentes Terão muito mais A contribuir Com isso O que eu Ressalto É que é um Sintoma Geral Mas as crianças Também Têm esse sintoma Que é De irritabilidade Isolamento E falta De conexão Falta de vínculo Falta de vontade De se conectar Porque Com a máquina É muito mais fácil Muito mais fácil A máquina Nos obedece Muito mais Do que o outro Então Esse Esse contato Das relações Ele é Em geral Muito frustrante Porque como as pessoas Não desenvolvem Habilidades emocionais Elas são muito Truculentas No convívio E aí Elas colhem Maus resultados E aí É muito mais Interessante A máquina E esses Pelo menos Esses sintomas Que eu citei Eles são Mais facilmente Reconhecidos Só que É bom Lembrar Que os pais Também Estão na panela De pressão Então Também Os pais Estão menos Pacientes Também É muito Exigente Ter uma Criança Olha Eu não sei Como é que seria Para mim Se eu tivesse Uma criança Dentro de casa Comigo Sem escola Eu Provavelmente Eu estaria Muito pior Do que eu estou Seguramente Por outro lado Pais e filhos Tiveram A oportunidade De conviver Como nunca Tinham convivido Então Acredite Se quiser Que tem Famílias Que A pandemia Os aproximou Justamente Pela possibilidade De convívio E que É claro Que isso Não minimiza O lado Negativo Da pandemia Mas algumas Pessoas Conseguiram E conseguem Fazer Dessa Circunstância Algo que Não é Tão Assim Tão ruim Cris Eu não sei Se chegou a ver Mas no final Do mês passado A Unicef Divulgou Um estudo Chamado Cenário de Exclusão Escolar No Brasil Um alerta Sobre os Impactos Da pandemia Na educação E aí Justamente Falando Que 5 Milhões De crianças E adolescentes Ficaram sem aula Em 2020 E aí Qual que é Então o impacto Dessa perda Do vínculo Com os professores Com os colegas Na saúde emocional Inclusive coletiva Das crianças Que tinham contato Com mais 20, 25 crianças Todos os dias E hoje É ela Talvez um irmão Talvez nenhuma Criança Mas no convívio E dando com os adultos Que também estão Sofrendo muito Com o isolamento Queria até Complementar Também na pergunta Do Eduardo Porque tem Inclusive Muitas escolas Que não Não tem Engenheiro Que alunos Que não tem Nem como Ter esse contato Remoto Como é que Fica Exato Queria ser Dada justamente Em função Da suspensão Das aulas presenciais E a dificuldade A acesso à internet No interior Para crianças Mais pobres De novo De novo Que bota Quando der É o que a gente Vai tentar Fazer Não Aqui não Tem cenário Bom Aqui tem Cenário Ruim E pior Eu trabalho Com essa Tecnologia De construção Do pior Cenário Então qual É o pior Cenário É todo mundo Na rua Então bora lá Não 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 é Não Acho que não Então Então Vamos ficar em casa Não Mas em casa As crianças Não estudam E vão ter prejuízo É vão Mas então Vamos todo mundo Para a rua Sabe É uma Construção Do pior cenário Para que o cenário Que é ruim Fique bom Ah tá Mas isso é um Subterfúgio De linguagem Não Não é Nós podemos Piorar Tudo E o não Acolhimento Da realidade Material É o maior Prejuízo Que nós podemos Ter Então a realidade Material é Nós somos Um país De miserabilidade Nós estamos Cada vez mais Miseráveis Nós estamos Cada vez mais Vulneráveis E isso É assim Tem um outro Tem um outro Um outro Crescimento Que a margem Disso É que Muito Amiudamente Nós vamos Nos Instruindo Uns aos Outros Nós temos Hoje Notícias De outros Mundos De outras Formas De viver E isso A dose De conta gotas Homeopaticamente Vai se derramando Na nossa cultura Então assim Eu não sou Exatamente Uma otimista Mas eu acho Que a gente Vai melhorar Eu acho Que a gente Vai melhorando Assim Do que Do que poderia ser Do que poderia ser Então É uma lástima Mas Mas é assim Negar Negar Que é Negar Que é muito Ruim É uma Idiotice É uma Idiotice Idealizar Que nós Como o país Que somos Poderíamos Estar muito Melhor É outra Idiotice Então Não tem Muita saída É o pandemônio E a pandemia E correr atrás Do prejuízo Quando E aí Eu não sei Qual de vocês Falou Quando a vida Se normalizar Meu A vida Não vai Se normalizar O que vai Acontecer É que nós Vamos ir Para a rua E aí Vamos seguir Indo para a rua Mas aquela Vida Que se tinha Nunca mais Vai se ter Nós Vamos ter Impactos Do que nós Estamos vivendo Por muitos Anos Para o resto Das nossas vidas Sobre O contexto Que a gente Estava falando Das crianças Estarem voltando As escolas Uma das pessoas Que sofrem Como todo mundo Nessa pandemia São os professores E eles A maioria deles Não vou Generalizar Mas a grande maioria Está com medo De voltar Justamente Por não ter vacina De ser contaminado Enfim O que tu Aconselharia De como Eles podem lidar Nessa volta Na prática mesmo Para eles Poderem receber As crianças De forma mais saudável Olha Eu trabalho Eu tenho um trabalho Voluntário Numa organização Que é a aldeia Da fraternidade E o ano passado Quando foi permitido E na verdade Não foi só permitido Houve um mandato De que a escola Abrisse O que se fez Foram medidas De proteção Dos professores E dos funcionários Todo mundo De máscara Lava as mãos O máximo De afastamento Físico possível Com crianças E adolescentes É praticamente impossível Pouquíssimas As crianças Que acolhem O uso da máscara E do lavar as mãos E essas comunidades Essas populações Mais afetadas São populações Que vivem Com muita Vulnerabilidade social E com muita Vulnerabilidade Cultural Então Isso é todo Um contexto Não tem muito O que dizer Maria Eduarda Sabe É assim É máscara Qual máscara? A N95 Que custa Não sei quanto E que não tem No mercado Qual é a máscara? É um trapinho Para tapar a boca No nariz? É isso que a gente Vai usar? É água e sabão? Não é tão fácil O água e sabão Então Eu acho que o cenário É horroroso O cenário é pavoroso E as pessoas precisam Voltar aos seus trabalhos Porque senão elas vão perder Os seus trabalhos E aí elas não têm O que comer Então é um negócio Assim A gente está vivendo Um troço brutal Um troço brutal O que eu vou dizer Quais são as Metodologias usadas Para que a gente Não se contamine As que todo mundo sabe Que é máscara Distanciamento E lavar as mãos Constantemente Para quem tem água Para quem tem água Pois é, claro Mas Cris A gente teve Uma pergunta aqui De telespectador O nome dela É Carla Brito E ela perguntou assim Cris Fala um pouquinho Sobre os menorinhos curativos Do método coração É, a Carla Brito É uma querida É uma jornalista Colega de vocês Ela estuda comigo Estudou muitos anos Trabalhou conosco Na Bororó E os menorinhos curativos São pequenas ações Que exatamente Por serem bem pequenininhas São contrabandeadas Pela nossa inconsciência E são essas São esses menorinhos curativos Que nos salvam Com os quais Nós nos salvamos Então um menorinho curativo Para essa pergunta Sobre os professores É Se repousar No olhar Dos seus alunos É olhar Para os seus alunos E olhando Para os seus alunos Celebrar Que estamos vivos Aquele Que está olhando Para o outro Está vivo E o outro Que está nos olhando Está vivo também E essa celebração Da vida E essa tecnologia Sutil De reduzir O nosso ponto De observação É o que nos garante Alguma felicidade Possível Alguma alegria Então é um respirar Com consciência Um menorinho curativo Porque a gente respira O dia todo A menos aqueles Que não estão conseguindo respirar Mas a gente respira Mal para burro Mas a gente respira Então Um menorinho curativo Fazer uma respiração longa Me dar conta Que eu estou viva Agradecer Que eu estou viva É tomar um Golinho de água Para quem tem água Para quem pode engolir E celebrar Que eu posso engolir Porque tem um monte de gente Que não está podendo engolir Então É uma É uma É uma Solução de guerrilha O menorinho curativo É uma solução de guerrilha Para tempos Exigentes E para quando os tempos Não são tão exigentes Também é Um alento Um alento É uma unidade de prazer A gente chamou assim Menorinhos curativos São unidades de deleite E prazer Fica que nem isso Cris Eu tenho algumas coisas Para falar contigo ainda Eu queria saber Se existe alguma Tipo de política De saúde mental Que tu indicaria Sim A política é de falar em grupos De vamos nos reunir em grupos E qual é a metodologia É falar a verdade Falar sobre as nossas dores Falar sinceramente Sobre os nossos medos Sobre as nossas angústias Colocar na roda Toda a merda Que a gente tem E que a gente vive Para adubar Esse mundo A Fernanda Montenegro Perguntaram pra ela Como é que o casamento Dela resistia Com o Fernando Torres Tanto tempo E ela diz Porque a gente fez tanta merda Que essa merda Tá adubando O nosso casamento Então é isso É falar Sobre as nossas Sobre as nossas sombras Essa é a política Essa é a política Fala Não, eu ia perguntar Qual seria o princípio Para aquelas pessoas Que se sentem excluídas Dos seus grupos sociais Criar novos grupos Que começam Com duas pessoas Que é criar Uma 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 possibilidade De troca Que assim Os excluídos Nós somos muitos Mas como assim Tu falou nós Eu me sentia excluída Quando eu era pequena Eu tinha os cabelos Crespo E meus coleguinhas Me cantavam Qual é o urso Do cabelo duro Qual é o pente Que te penteia Eu com relação A minha família Eu me sentia Esquisita Eu era a esquisita Então São muitas as formas De nós nos sentirmos excluídos Agora tem uma exclusão social Que é fodida Então Essa Essa exclusão social O remédio disso É A confissão A conversa De novo Quando a gente Começa A falar Das nossas dores Pode crer Pode crer Que a gente encontra A nossa turma Pode crer Então Não Não A recomendação Fala Eduardo Em relação A políticas públicas No mundo ideal O que seria feito Para essas pessoas Menos privilegiadas Que tem dificuldades De acesso A informação Acesso A estudo Enfim O que seria feito Educação Nas escolas Meu sonho É que a gente Entre com alfabetização Emocional Nas escolas Então Alfabetizando Os professores E as crianças Para que eles Se habilitem De falar Sobre isso Ações Em comunidades Como o nosso Maravilhoso SUS Eu estou falando Maravilhoso 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 Que tem Muitas políticas Maravilhosas Ainda Ainda As associações Todas De igreja As mais Das mais Evangélicas As menos Assim Entrando No olho Do furacão Tentando Conversar Com as comunidades De base Tudo em grupo Tudo em grupo Essa seria A minha Política Se eu tivesse Algum Eu também Quero saber Uma coisa Eu queria voltar Numa questão Que a gente falou Que tu falaste agora Justamente sobre a questão Da importância Do diálogo E de expressar Suas dores Só que Eu queria Ir para um Outro Viés Por exemplo Agora Que a gente Falou anteriormente Até porque tem Muitos pais Na audiência Que tem Criança em casa E tu mesmo Falaste que as crianças Estão tendo Dificuldades Nos processos De socialização Estão ficando Mais Irritadas Estão acabando Ficando mais tensas Podem acabar Se atraindo E O que eu Queria saber É O que que Os pais Das crianças Podem fazer Para ajudar Com que ela passe Por esse processo Tem outras atividades Que os pais Podem ajudar Para que ela faça Em casa Para que possa Acalmar Essa criança Para que possa Distrair ela Para Ajudar a passar Para a situação Porque a gente Estava falando também Da situação De que muitas crianças Agora estão passando Muito tempo A própria Pergunta gravada Falava que o filho Estava muito tempo Ensinando videogame Como é que a gente Mostra outras opções Do que fazer em casa Para livrar a criança Desse ciclo Sabe Lucas Que Hoje Os meus filhos Trouxeram na live Que a minha filha Trouxe Que a gente Nunca fazia Coisas Juntos Como família A não ser Conversar Então O meu O meu Viés Ele é Super enviesado E eu vou dizer Conversar A coisa que mais É curativa Para mim É conversar Acho que Além disso Os pais Podem Brincar Só que Por uma coisa Bastante Realística Os pais Não sabem Brincar Os pais Não brincam Os pais Estão trabalhando E eles estão Desesperados Tanto mais Quanto as crianças Então O que eu acho Que os pais Podem fazer De verdade É conversar Com as crianças Abertamente O quanto eles Também estão Sofrendo O quanto eles Também não sabem O que fazer Porque Se não Fica uma coisa Assim idealizada Vocês viram Que a conversa Comigo Ela Enfim A felicidade Possível É que os pais Possam dizer Como é que Eles se sentem Porque Assim Tem pessoas Que para conseguir Trabalhar Estão trabalhando Dentro do banheiro Os outros Que estão Trabalhando Na rua Chegam em casa Estressados E apavorados Será que eles Pegaram covid Hoje Ou será que vai ser Amanhã Então Não são Só assim As crianças E os adolescentes Somos todos E claro que os pais Por uma questão De maioridade É bom Que eles tenham Recursos A oferecer Para as crianças Só que também É bom lembrar Que as crianças Têm recursos Para oferecer Para os pais E às vezes Uma criança É o melhor Menorinho Curativo Que um adulto Pode ter E que crianças Dizem coisas Geniais Para os pais E os adolescentes Dizem coisas Maravilhosas Para os pais Então A idealização De que os adultos Vão salvar As crianças Eu acho Que é uma idealização Assim Bocó Bocó Seria muito Legal Que a gente Pensasse assim Um dia Quando eu crescer Eu vou ajudar Meus filhos Por enquanto Eu sou A pessoa Que vou ser salva Pelos adultos Não funciona assim Não funciona Mas vai lá Uma dica Brincar Atividade física Atividade ao ar livre Assim Populacionalmente Quais são os pais Que estão em casa E estão podendo Ter atividade Física Ao ar livre Fala sério São dicas Oi Fala Voltando ao início Dos menarinhos curativos Que tu falou E que a Carla comentou Eu queria Entender um pouco mais Sobre o que é Esse método Curação Que se falou É É uma É uma Sistematização Que eu fiz Junto com a minha irmã Denise Que é epidemiologista Nós sistematizamos Um funcionamento humano Que assim Foi Fruto de observações Minhas e da Denise Em consultório A Denise trabalhando Com políticas públicas Também E a gente Desenhou Esse método Num desenho Que tem como O princípio básico Um céu Que é um Acolhimento Tem o Incontrolável Como um Pac-Man Tem a fatiazinha De responsabilidade Pela nossa zona De governabilidade Que é bem pequenininha Mas é tudo Que a gente tem Esse Pac-Man Ou esse sol Do incontrolável Ele tem quatro raios A finitude A regência Da inconsciência Os outros E o acaso E aqui Essa fatiazinha De responsabilidade Se apoia Na grande proposição Da filosofia Que é quem eu sou Frente aos fatos Quem eu me torno Para responder Essa pergunta De quem eu sou Frente aos fatos A gente desenvolveu Uma dinâmica Que tem cinco verbos Desejar Perceber Significar Agir E refletir Tem uma vibe Do adoecimento E uma vibe Da saúde A trilha Do adoecimento Começa Num desejo A gente Postulou Com a letra K Da matemática Que é uma constante A mente Sempre deseja algo E quando esse desejo É uma idealização A gente começa A percorrer A estrada Do adoecimento A estrada Assim Muito 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 Ruizinha Para a nossa saúde Então a gente Idealiza A gente tem Todo um funcionamento Adoecido E na estrada De baixo A gente deseja Se fazer feliz Na de cima A gente deseja Ser magicamente feliz Com essa tecnologia A gente desenvolveu Seis livros E muitos conceitos O conceito Um dos conceitos Que eu acho Que interessa bastante É a diferença Entre culpa E responsabilidade Sabendo que a culpa É um delírio De importância Então quando nós Nos sentimos culpados Nós achamos Que nós poderíamos E deveríamos Ter feito diferente Mais Melhor E não é assim Cada um faz o que pode E ao contrário Da culpa O que nós temos É uma responsabilidade Tanto pelo que nós Podemos fazer Quanto por aquilo Que nós não podemos fazer Então aí tem Uma rede conceitual Grande A diferença Entre fato E trauma A diferença Entre Devo E é bom Para mim A diferença Entre obrigatoriedades E escolhas Enfim Uma vasta Rede conceitual A diferença Entre si mesmo E si próprio São Diferenças Bem importantes Bom Nosso programa Está acabando Faltam poucos minutos Para finalizarmos Passa bem rapidinho Eu queria trazer Uma questão Que vários Especialistas Falam Sobre Investir Naquilo Que te faz Sentir bem Existe a possibilidade De se te faz Sentir bem Ser algo Monetário Tem como Tu botar As tuas Esperanças Tuas expectativas Nisso Ou esse pensamento Está errado E como Desvincular Se alguém Coloca Essas expectativas Em algo monetário É Primeiro Maria Eduarda Que ter expectativas É uma merda Então A expectativa Ela Ela vem De um desejo Para o qual Nós não temos Uma Governabilidade E uma zona De ação Então A expectativa É realmente Muito ruim Ela vem da idealização E a nossa Sociedade Ela é Baseada Na idealização E na expectativa Então O segundo problema Desse assunto É colocar fora De nós Coisas de bem-estar Então é Bem problemático É Uma roubar Dérrima As únicas coisas Que podem De fato Nos trazer Alguma estabilidade É um lugar De repouso Interior Agora Agora Se a gente For Para uma Política Pública A gente Vai dizer Que Água É importante E é um Bem-estar Comida É importante É um Bem-estar Luz É bem bom Se dá Para ter Então assim Uma casa Um telhado Um abrigo Então Tem um lugar Disso Que é Inegociável Que é o lugar Das Possibilidades Materiais Ninguém consegue Na nossa cultura Se sentir bem Se não tiver Minimamente Atendido Estou falando Na nossa cultura Porque tem Algumas culturas Como a indiana Que Eles estão Pelas ruas E eles Comem o que Derem E Algumas pessoas Está tudo bem Para eles Porque eles Têm um lugar De espiritualidade Muito grande Então Nós não somos Essa cultura Então Nós precisamos Nós ocidentais Necessitamos De comida De proteção De Enfim E aí Eu acho Que Esse é o mínimo Agora A tua pergunta Tem um Viezinho Que eu acho Que é bem Legal Que é Colocar Depois que Nós temos As condições Básicas Aseguradas Colocar No dinheiro A nossa felicidade É um atestado De burrice Total Isso já está Super provado Cientificamente Que o dinheiro Na lista Das nossas Prioridades Vem lá 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 Embaixo Embora As pessoas Ainda se iludam Com isso Cris Bom Como a Du Falou Infelizmente A gente está Chegando No final Do programa Então Vou te lançar Agora a última Pergunta Para fechar Fala aí Para o pessoal Como é que eles Podem ajudar O Bororó Da educação E como é que eles Podem encontrar A gente está No Instagram Bororó Educação E no site Bororó Educação Vocês podem Nos ajudar Muito Muito Divulgando O nosso trabalho E entrando Para os grupos De apoio Divulgando Os grupos De apoio O grupo De apoio É um grupo Gratuito Quartas-feiras Às duas e meia Da tarde É só entrar No link Do Instagram Do Bororó Educação E eu vou estar Lá recebendo As pessoas E a gente tem Também outros serviços Tem as lives Terças e quintas Às nove da manhã Tem clubes De leitura Gratuitos Também Com os livros Que eu e a Denise Escrevemos A minha irmã E vocês podem Ajudar muito 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 Divulgando O nosso trabalho Tá certo Então bom Chegamos Então ao fim Queria deixar Queria agradecer A todo mundo Que Da audiência Que nos acompanhou Até agora Cris De novo Muito obrigado Por ter tirado Essa hora Para vir aqui Bater esse papo Com a gente Que bom Queridos Que bom Foi uma boa escolha Muito obrigado Inclusive Queria agradecer também A Eduarda A nossa EJ Veterana Que voltou aqui Para bater esse papo Em homenagem Aos dez anos Do J Muito obrigado Eduarda A gente A gente Bateu um papo Bem legal No início Do programa Também Eu que agradeço Pelo convite Foi muito bom Revisitar a J Conhecer os novos J É muito bacana Estar de volta Bom pessoal Mais uma vez Obrigado pela audiência O Cine Estúdio de hoje Vai ficando por aqui Na semana que vem No mesmo horário Terça-feira Sete horas da noite A gente vai receber A criadora do Wakanda Educação A Karine Oliveira E até lá Uma boa semana Para vocês Fiquem ligados Nas redes sociais Do J Para adquirir Mais informações Ao longo da semana Sobre o programa E esse foi o Cine Estúdio de hoje Uma boa noite a todos